E aí pessoal, tranquilinho? Picles Picado com mais um vídeo, dessa vez começando uma série nova galera, Shadow of Mordor. Esse jogo, pra quem não conhece, se trata de um acontecimento que acontece na Terra-média, no mesmo mundo do Senhor dos Anéis. Então quem gosta do Senhor dos Anéis, com certeza vai gostar do jogo. Na Terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília. Protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Esse é o personagem principal. Tu acontece com esse trabalho. O caso do Senhor dos Anéis da Perdição. O sentido do Senhor do Senhor dos Anéis da Perdição. O공ów de Jesus é o CULAR. É isso que se esse colocarão na terra. O mais umumo de securitiesischen pôl emançãos do 알고. Isto que tenha sido o seguinte goosebumps. Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. De Rael, o grande matador de galinhas. Vem, vamos. Mostre ao seu pai o que sabe. Triângulo, contra-ataque, beleza. Eita. Eu acho que isso aqui é como se fosse um tutorialzinho, né? Toma. Para quem não notou, a voz do personagem principal é do Rick, do The Walking Dead. E do filho dele é do Goku. Eita. Goku do Dragon Ball. Segura o IR2 e pressione o quadrado para uma execução no solo. Eita, errei. Aê. Aê. R1 para arremessar. Beleza. Aê, caramba. Ah, acabou. Esses Orcs são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orcs, são orcs. São muito menores. E há muitos deles. Urux. Vai, nossa sua mãe. Vai, essa sua mãe. E cuide dela. Eu estou logo antes de você, vai. Ah, ele está tendo alguns flashes. Ele deve estar morto. E se lembrando do que aconteceu. Ó. Você foi banido da morte. Eita. Ih, maluco. Eita. 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 Muitos e mares pra cruzar Montanhas de encantar Mas se lembre Meu porquê É o amor por você Dançar nas praias De Anfala Feliz aniversário, meu amor Talion Nossa, que lindo Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor Você falou com meu pai? Sim, eu falei E não mudou nada, ele continua muito teimoso Vamos mesmo assim Jirrael não vai vir de boa vontade Tem que haver uma vida melhor do que essa Agora não Em breve E a voz dela é da Cameron Do seriado House Eita maluco Vamos ver E matou um arque ali Seguindo o R2 pra entrar no modo com furtividade Durante a furtividade Ficione o quadrado para matar Beleza Vamos no sapatinho Só no sapatinho Feito Vamos pro próximo Cadê outro malandro? Ah, tá ali Abaixe sua espada, guardião Ih, maluco Nossa Vai dar merda, acho Quebrou a mão do cara Mas que loucura Preciso do arque aí Vai Eu estou aqui Eu estou aqui Nossa Logo estaremos juntos, meu amor Logo Pra sempre Volte para mim, senhor Dos elfos Ah, entendi Então, senhor dos elfos Ao invés de entrar no cara Filha da puta Que matou todo mundo Ele apareceu aí Com esse cara Bacana Agora acredita em mim, guardião O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte E agora vaga Aderido entre os mundos Da luz e das trevas Uma maldição Usou o meu coração Diário Se o que diz É verdade Então como Quebramos a maldição Descobrimos O responsável Por isso O mão negra De Sauron E a voz desse cara aí É do House Eu sou bom com Essas vozes de dubladores Assim porque eu curto bastante Olha só A trilha sonora é foda Sombras de mordor Beleza Vamos ver um pouco Do gameplay Para ter uma noção Melhor Uma bigorna Então Nós esquecemos Um de tu Em Narcoste É Erro moleza De corrigir Elimina os 4 Lux Toma Vamos nesse aqui Toma E nesse aqui Ei Tá errei A batalha parece Tá bem feitinha Cara Eu pensei que Que de repente Toma Eu pensei que De repente A movimentação Pudesse ser Meio Ruizinha Mas é boa Cara Acho que eu peguei A alma Do cara Olha que loucura Segura Volte até ele Segura R1 para agarrar E X para interrogar 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 O que será Deixa eu ver O que você sabe O que você sabe Sobre a maneira Que salve É um demônio Feito de ar O que mais Eu tinha um escravo Jura que lutou contra ele Eu vendi Por um barril De croc Pro Feitor Kimo Esses são os capitães De Sauron Eles parecem Como sombra Porque suas identidades São desconhecidas Pressione X Para continuar Ao interrogar Inimigos Você pode Descobrir Informações Importantes Sobre os capitães Beleza Você descobriu A identidade Do Gmuth O feitor Olha só Que coisa mais linda Que coisa maravilhosa Beleza O nível também Pode determinar Se você compensa De derrotar As recompensas Incluem Runas Eprimoradas Poder Para desbloquear Níveis de habilidades Bacana Parece um jogo Bem completo Pessoal Ah Ele ficou Na Olha só Ficou no meu mapa É pra lá Que devemos Ir Não dá Para confiar Em um orc A confiança Não vem ao caso Os pensamentos Dele Não mentem Bacana Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa aqui só foi a primeira parte Para a gente ver a introdução Um pouquinho do gameplay Lembrando Quem não é inscrito no canal Se inscreva Deixe um like aí Para ajudar o canal a crescer Um abraço para vocês Semana que vem Tem a segunda parte Valeu Falou